A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saiba que todos vamos resistir... juntos. Corvo, o que você quer? Quero falar com você. Não tenho tempo pra isso. Nem pra você. Todos nós já perdemos um índio querido. Você tá falando de mim? Você não demonstra. Eu queria, mas eu silenciei tanto o meu coração que eu o sufoquei. Não quero ver você fazer o mesmo. Você não me conhece. Pare de falar como se conhecesse. Eu sei como tudo pra nós é intenso. Inclemente. Eu sei que acreditamos que afastar os outros vai protegê-los. Mas não fazemos isso pra protegê-los. Fazemos isso pra nos proteger. Fazemos isso porque é fácil. Nada disso é fácil. Você não conhecia ela. Então me conta como ela era. Ela era... Ela era o nascer do sol. Lamente o pôr desse sol. Mas não transforme sua dor numa armadura. Divida um pouco conosco. Vou tentar. Eu sei que vai. Eu sei que vai.